Bem galera aqui voltando com o Naruto Ultimate Ninja Storm 2, tá ligado? Agora a gente tá aqui no covil do Orochimaru em busca do Sasuke, porque sabe como é né? Sabe como é né? Naruto é atrás de Sasuke. Então bora atrás do Sasuke, né? Vou atrás do Sasuke um dedo. Porque ele tá doido pra ver o Sasuke um dedo. Então vamos atrás do Sasuke um. E vamos nessa. Aqui se aventurando no meio dos Paranauê do Orochimaru. A gente encontrou o Sai, porque o Sai supostamente tinha... Supostamente não, ele meio que traiu o Naruto e o Yamato e a Sakura. Por quê? Porque ele foi aí pra matar o Sasuke, tá ligado? Foi pra... em Sasuke. A missão dele secreta era dar um fim em Sasuke. Aí ele tentou se aproveitar, se aproximar de Orochimaru, coisa e tal. Ah, mas vamos logo com a briga né? Bora ver que essa briga aqui... Essa briga nem rolou. Na verdade, Naruto deu o discurso no Jutsu, acho. Não me lembro exatamente né? Mas no jogo sempre bota essa briga aqui. No... No anime vencida por discurso no Jutsu e no jogo vencida na base da porrada. Tá certo. A zenga da Nova Skaldish. Nova Skaldish. Vou matar no papel bomba, será? Papel bomba nem dá dano direito. Não, vai ser no papel bomba meio. Toma aí. Toma aí, filha da puta. Só tem um papel bomba, velho. Shuriken. Shuriken dá muito pouco dano, velho. Pelo menos fez Juiz ao... Ah, ele se esqueceu do meu último papel bomba, filha da puta. Pelo menos faz Juiz ao anime, né? Shuriken. Aí, noite. Olha o cabutão. Porra. O jogo joga um flashback. De coisa que aconteceu na estante. Fazendo Juiz ao anime. É flashback. Até no jogo, até no jogo, né? Não tem flashback, velho. Bora lá. Sakura Yamato vs Kabuto. Não me lembro também disso acontecer. Mas fazer o que, né? O jogo tá dizendo que rolou. Só se eu tô com amnésia. E não tô sabendo. Shannaro! Solta a batata frita. Olha a batata frita do Jutsu. Some Sakura. brutalidade batata frita no jutsu batata frita no jutsu vai mó de perto nem vai longe essa porra porra era pra matar no papel bomba esqueci velho esqueci velho a sakura bateu no kabuto kabuto que meio que bateu lá de sunai há uns tempos atrás e apanhou pra sakura no maior sentido isso o jogo tá certíssimo aí o saio vai voltar pra ser amiguinho e o kabuto vaza chegamos como é que fala naruto essa voz a cara da sakura ai 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 ele toma uma olhadinha por fim encontramos tanto embaiou o sasuke olha o sasuke lá um pouco se fudendo olha a pose de macho do homem vai sumir parecendo as costas assim quer dizer de ladinho assim ó ai é de ladinho ah pelas costas mesmo ela não fez que nem um anime que ficou de ladinho não nesse aqui vamos descer a porrada no sasuke isso também não aconteceu no anime devia ter acontecido né pelo menos o anime ficar com mais conteúdo e o chá como é não bate não sasuke qual foi só sou seu na cama sou seu amigo e seu amiguinho sasuke e amairo shidori eita porra vou desviar se façam eu não morro na cara capotou com esse tal umas capotada O que é que você acha? 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 Foda-se 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 Pensei que ia soltar o Katon ali Gukai no Jutsu Katon Gukai no Jutsu Yosha Bora datebayo Bate nesse datebayo Bate com a Shuriken Foda-se Ieqa-se Yangshu 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 Yosha 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 Porra! Oh, voltou me batendo, filha da puta Sumiu Eita Quebra pau Muito de fuder, velho Burro na cara de novo Prensadão na parede Vai beijar Agora que é o Katon, né? Tem que soltar Agora é porra O tamanho do Katon gigante da porra Nove cauda Fizeram a paródia de quando ele era moleque Que que isso mesmo aconteceu No Lago do Fin, assim, ele soltou o Katon Ele gritou e fez essa parada aí Oh, Damarazendam Eu já perdi as contas de quanta vez eu gantei assim já Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Rasengão, Rasengão, Odama Rasenga Odama Rasenga Eita porra, apanhei Agora tem que Um ontem, agora ganhei Flashback Que Naruto não pode faltar Um olhando nos olhos dos outros A mãozinha da amizade Mãozinha da amizade E a porrada da comendo no centro do outro lado Olha a porrada comendo no centro Ainda o Naruto ganhou O Sasuke tomou um Rasengão na cara Se isso acontecesse no anime ia ser muito foda Mas, infelizmente, o anime no Giz Eles ficaram... O Kishimoto ficou com preguiça de desenhar a luta E falou Foda-se essa luta aí Deixa pros games Deixa que o desenvolvedor do game Inventou uma luta maneira Porque no anime não vai estar não Precisa não É... Tá cansado né, filho Tomou um pau da porra Agora tá aí tirando onda Isso termina aqui Ele está lutando a séria mesmo, Yamato Você descobri isso quando o Yamato O cara tá lutando a séria, Yamato Porra Olha lá Eu usei o carinho De uma vez por todas Ele ia usar o carinho Ia matar todo mundo em verdade Tá ligado Mas Orochi Que é como um bom vilão Não deixou matar o protagonista Orochimaru O vilão que não deixou matar o protagonista No jogo ainda tentou dar uma desculpinha Dizendo que Vamos ter que vazar daqui Mas no anime foi foda-se Ele ia usar o carinho Orochimaru apareceu assim Ô véi Não mate o protagonista não, véi Por favor A Sasuke desistiu Agora essa é a questão Por que o Orochimaru queria Naruto vivo? Não sei porquê Não faço a menor ideia Mas que ele salvou o Naruto Ele salvou Por que eu não sei Vai entender Coisas do Orochimaru Não dá pra entender A cabeça desse Maluco do Cry Enfim É isso aí Tá triste agora Analisinha Eu sou um merda Meu irmão Aí ó Patético Eu sou um merda Meu irmão Uma sou merda Também Eu sou um merda